Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal E aqui tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me veja embrazar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Preparar, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Preparar, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Preparar, vou te colocar Vou te, vou te colocar Sem parar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal E aqui tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me veja embrazar Saliente essa safada já fez o clima esquentar Preparar, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Preparar, vou te, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Nada sabe me citar Preparar É o Rick Salles, tá? É o Rick Salles, tá?